A 15ª edição do Fórum das Letras, em 2020, celebra o centenário de nascimento de Clarice Lispector. Nós escolhemos como tema o último livro da Clarice, A Hora da Estrela, fazendo, de uma certa forma, uma referência à estrela que Clarice Lispector é na literatura e, de outro lado, também à própria história narrada no livro da nordestina macabeia, imigrante que vem para São Paulo e que tenta viver, sobreviver com uma vida, muitas vezes, muito insignificante diante das pressões da sociedade. Nós queremos, com isso, apresentar, nesse momento em que a gente vive a ameaça do totalitarismo, em que a gente vive a calamidade pública por causa da pandemia, apresentar uma história que trata dos oprimidos, que trata dos vencidos e que passa uma mensagem de resistência. O Fórum das Letras, 2020, está se realizando juntamente com a Bienal de São Paulo, pelo menos na primeira semana, que acontece de 7 a 13 de dezembro. E, nessa primeira semana, nós teremos quatro mesas sobre Clarice Lispector, Nathalie Sarroth e Marguerite Duhar, sobre a própria Clarice também, com editores dela, com tradutores dela, sobretudo na França. No dia 10, que é o dia do centenário, uma mesa com Nélida Pignon, que foi amiga de Clarice Lispector, que presenciou, de certa forma, os seus momentos finais. Então, essa mesa, que vai acontecer às 15 horas, no dia 10, é o carro-chefe dessa nossa programação, na Bienal do Livro de São Paulo, que nós, do Fórum das Letras, organizamos. De 14 a 18 de dezembro, nós teremos várias atividades, inclusive com filmes também, com debates online e filme, no Fórum das Letras, transmitidas pela Universidade Federal de Ouro Preto. Dentre essas atividades, nós temos, por exemplo, uma mesa com Mário Magalhães sobre 1968 e 1918, anos que não terminaram por causa de golpes, de consolidação de golpes que vinham se desenhando no Brasil. Nós teremos também mesas muito interessantes, por exemplo, sobre literatura e sociedade, com Ricardo Lízias e Tiago Ferro, a grande revelação do Prêmio São Paulo, do ano passado. Teremos ainda algumas mesas sobre Clarice Lispector, inclusive sobre a literatura em Infanto Juvenil de Clarice, mediada pela nossa professora, Silza Vinhoto, e teremos ainda homenagens à escritora negra Ruth Guimarães e ao poeta João Cabral de Melo Neto, que também estão fazendo seus centenários este ano. E para culminar essa programação maravilhosa, que inclui, inclusive, a canadense Claire Varhan, que vai estar no evento, nós teremos a palestra com o professor Roger Chartier, com o tema Um Mundo Sem Livros e Sem Livrarias? O que é que o futuro nos espera com essa revolução digital? Que vai ocorrer no dia 18, às 14 horas, no último dia do evento. Então, está uma programação imperdível, maravilhosa, que conta com a poeta Elisa Lucinda, com a sua alegria, com grandes escritores que sempre estiveram no Fórum e o amaram. O Fórum das Letras festeja a sua 15ª edição em grande estilo. O Fórum das Letras 2020 está sendo realizado pela Universidade Federal de Ouro Preto e Escritório do Livro da Embaixada da França no Brasil. Ele está sendo realizado inteiramente online. O Fórum das Letras pode ser acessado no link fórumdasletras.wordpress.com e também através do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Esperamos vocês lá assistindo a todas as mesas. O Fórum das Letras de Letras